Onipresente, onipotente e onisciente. Se ninguém viu ele, como é que sabe o rosto dele? Não tem só o Deus, né? Tem muitos deuses e muitas deusas. Quando chegar no céu, a gente não vai poder ver o rosto dele, por causa de tanto que ele brilha, pode até cegar.